E aí 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 E aí, você me falou do ela? E aí, você me falou do ela? Ó, Joãozinho, Black Leap contra Rodrigo E.T. e Aldis. E aí, você me falou do ela? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que bola ali do áudios A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lembrando pra quem tá em casa aí depois esse jogo pra você jogar aqui com esse vento tem que ter carteira de habilitação dele é caminhão filho esquece não tem como chega de sede montinha pra ver o Zé até desistiu me senti mal acusou o golpe a CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL eu to vendo a CIDADE NO BRASIL pô porque eu ouço o Fabiano velho é foda né vai lá com o Milão? é a Jô não quer brincar não? Gagal Ô Glaucio Agora é pra dar aula lá na Rangedora Um dar direito é bom fazer dar foco no meu torneio Gagal Não tem nem sentido Eu perdi hoje pro Robert Eu vou te nadar pra você É... o Giorgio Aí... Aí ele... Como ele já tinha escombro de uma Smart Mas eu não vou aceitar não Mas é um negócio do caráter os balcos Eu cobrava dois mil Não tem sentido porque tu fez com a Sérgio Eu tive até 10 mil Não É... É, mas aí... É... É... Vai jogar É... É... Vai jogar É... 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 Eu tô imaginando aqui, eu tô imaginando aqui um cara da direita. E aí? Eita, que bonitinho. Você assistiu aquele de férias com milhões do Brasil? A minha ali, sentada ali. A de capu vermelho ali, de preto. Chegaram os dois, hein? Muito bem. De gracinha. Pegou o Joãozinho Black, levantou o lipo, lavou o Joãozinho, pingo pra trás. Na piscininha, chamei na profecia. Joguei com aquele moleque ali, ó. Futebol. Eu perdi pra ele levantar, fico. Acabou ali. Ah, o Gêmeos? Gêmeos. Ele é irmão. Ele é o Zé Vitor. Ele é irmão. A gente perdeu pra ele. Jogou muito bem. Caramba, foi jogão, mano. Jogão, só que o Zé Vitor chegou atrasado. Aí a gente pôs melhor. Olha que bola. Chegou a responsabilidade do auge, levantou o bloco, desploc... Que segura, acabou o E.T. Pula muito ele. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Não conseguiu ali. Pula de puta, diga aqui, ó. A parada da marcação da bola. Tá ligado, Peixão? Eu filmei! Eu filmei! Quando começar o jogo, Léo fala assim, não filma esse jogo não. Eu falei, valeu, Léo. A pedido, já pedido. Léo pediu. E aí o que eu tô querendo fazer? Essa é a primeira etapa aqui agora. Eu quero, velho. Que o senhor vai cuidar. É a primeira etapa aqui, que o senhor vai cuidar de mim até aqui. Que eu tô fazendo mal, meu senhor. Como eu tô fazendo mal, não? Eu vou pegar meu papel da minha. Eu quero, velho. Eu vou pegar meu papel da sua parte. Tá vendo? Eu quero, velho. Ah, eu quero que me composta aqui. É a segunda etapa aqui. Se eu irei, cara que pôs de rio, Se ele não pôs de rio, ele tem um parzinho, né? Ele tem que se tomar a nota. Eu quero que ele faça para a outra etapa. Então sim, eu vou te pegar um pouquinho. 4x4x3, então você vai pegar. E aí o qualquer outro eu fiz o vídeo dele com os meninos lá de São Luís, né? Pra ele fazer isso. O PVE e o Silvio... O PVE e o Silvio ia jogar com... Com... Tava vendo o Né. É, eu falei, irmão, vamos rachar aqui o Eduardo. O Eduardo joga o Mastro com o Silvio e o Avançado com o Silvio. Ah, ele pode jogar... Porque o Mastro é cavalo, lembra? Que é o Mastro é cavalo. O cara vai ser o Mastro. Vai ter mais de 40. Ah, tá. E o outro tem 4x4x3, então? Pode ser qualquer... É tipo o outro, gente. É, por exemplo, tu pode jogar com quem tu quiser. Ou se tu quiser, levar o Júnior pra jogar. Pode, entendeu? Ah, é coirado! Entendeu? É! Aí é uma maneira porque dá pra rachar a vinda do cavalo, entendeu? Aí o cavalo pode jogar o Mastro, o Avançado. Pode jogar com uma menina forte, entendeu? Também lá. Vou até falar com ele, por isso. Tem que ter que ter o Eduardo que... Ele vai jogar duas categorias. É. Ele já falou isso, será? Não sei. É bom... vai até falar com ele. É, o Eduardo é que é o quê? É, é bom falar, entendeu? Não, mas eu vou falar isso pra ele. Eu e o Renan também vai fazer isso. Você aceita já? Não. Eu não vou falar isso, eu vou falar. Porque, por exemplo, o último vídeo da semana, a gente tem duas vezes na questão da barreminha, lanchas, jets, hospedagem. Então, aí, a gente tem que estar ajudando nessa coisa também. Pra segurar o Renan lá, entendeu? E o outro? E ganhar? É dele. Perderia, no caso, se ganhar já é de direito. Não, não. Perderia, não. Perderia, não. Perderia, não. Perderia, não. Pra mim. Acho que não. Vou falar com ele. Não, não. Eu falei pra ele. Eu falei maluco. Vai, vai, vai. O cara tá foda. O cara já não vai cobrar nada. Se fuder, pô, tá maluco. Vai dar pra ele, pô. Desculpa, você não resolve. E com o outro é o mesmo coisa. Não vai cobrar nada. Entendeu? O Márcio é cavalo. O Márcio é cavalo. O Márcio é cavalo. O Márcio é cavalo. Ele vai voar muito. E, sim, tem muita chance de chegar. Porque só tem uma dupla, só tem uma dupla que vai bater de frente. Que é o Naldinho, que tem mais de 40 com o José. Tá bem, né? Não, não, não. Se o Zé tá voando, então é uma dúvida que vai bater de frente. Tá bom. Pode, pode. E esse Silvio? Os dois vão disputar o... O pode do primeiro? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tá vindo os caras lá também, que são pra beleza. Mas eu acho que vai... Tá por aí. E essa do Eduardo com o Silvio. O Silvio não joga até o meio contra o último. Mas... Nunca se sabe também. Mas o Silvio joga a mais que ele. O cara sabe quanto que tem, já? Não, não sei. Começou a segunda, agora. E ele é a primeira.